e vamos lá para mais um diagnóstico Marcelo fazendo vídeo para você né o que que acontece ó Fox problema de embreagem né mas a falhação o carro tá falhando então o que que eu resolvi fazer eu andei no carro e vi que a falhação é de cilindro falei eu vou identificar a falhação primeiro que pode ser uma coisa mais grave e de repente compensa ver a falhação primeiro para depois a gente partir para a embreagem mas vamos lá para o diagnóstico então a gente pôs o scanner falha presente falha de combustão pp não falha 16 687 falha de combustão detectada cilindro 3 outra falha do interruptor do pedal da embreagem a embreagem tá com problema tá vibrando bastante o pedal falha no sensor de nível de combustível não presente mas o código tá aí e falha no sensor de posição do comando de válvulas banco 1 então vamos lá iniciamos o diagnóstico eu coloquei o carro nessa posição aqui agora né mas o carro tava aqui ó então vamos lá falar isso aqui é do carro primeiramente a gente veio aqui pegou o sensor de rotação e o sensor de fase que ele falou que tem um erro aí né de correlação vamos dar uma olhada nesse sensor de fase para ver se ele tá se ele tá com erro de sincronismo realmente e a gente veio aqui ó a gente já sabe que o sensor de fase ele tem que bater esse primeiro flanco de subida menor após a falha tem que bater no décimo quarto dente é um padrão que a gente já já pega como referência né um a mãozinha lá dente um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze 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 então quer dizer que sincronizado ele tá não é um erro de sincronismo que fez gerar aquele código embora o código esteja no passado mas a gente pegou esse sinal e através desse sinal o analisador que a gente tá usando aqui ó ele já faz a eficiência de cada cilindro cada cor dessa é um dos cilindros ó cilindro um vermelho três é o verde quatro marronzinho e azul cilindro dois normalmente as linhas tem que tá bem iguais que todos os cilindros tem que contribuir na mesma velocidade para o funcionamento do motor o cilindro três pode ver que ele tá uma linha reta ele não tem a seleção quando a gente acelera ele sobe um pouquinho ó tá vendo cilindro um e quatro também tá um pouco baixo na marcha lenta o que tá melhor é o dois na lenta aí a gente veio executou o teste inteiro e ele apontou pra gente o cilindro três na compressão relativa em relação aos outros e tá bem baixinha tá vendo ó tá bem baixinho aí a gente veio fez um outro teste a gente desliga os quatro bicos do carro pega a ignição do primeiro cilindro liga na bateria e da partida para o carro não entrar em funcionamento essa linha marrom é o motor de partida no momento desses pico é quando ele exerceu força para o cilindro romper a compressão então esse aqui é o cilindro um esse é o três não tem compressão quatro e dois o dois é o que tem melhor compressão tá melhor que tá com a ponta mais embaixo encostando na linha ele apontou que o cilindro um tem uma compressão diferente e o cilindro três que tá morto né se a gente voltar aqui ó e a gente for olhar o cilindro um tem sessenta por cento e o três vinte e cinco por cento é uma compressão relativa tá aí que que a gente fez a gente veio aqui no carro para encurtar o diagnóstico não ficar um negócio muito grande né eu tirei só a vela do primeiro cilindro e o cabo saiu até estourando que tá bem faz muito tempo que tá aí né então ele grudou na vela mas ele saiu a gente tá com a câmera lá dentro do cilindro três ó se a gente olhar isso aqui é a vela de escape do cilindro três tá vendo que ela tá rachada ó ela além dela ter um buraco aqui ela rachou essa essa válvula do cilindro três aí tá rachada por isso que esse cilindro não tá funcionando rachou uma vela válvula de escape do cilindro três então a gente vai parar por aqui e vamos analisar aí no decorrer e aí o que que o que que a gente tem aí nos demais cilindros Ô